Dois Corações Fazendo correr e percorrer Sangue num só corpo, então Viver aquém Doe o real, te fazendo mal Precisa ir além Estações vão mudar A vida faz crescer Sonhos fazem chorar Tudo é sempre temporário Tudo vai passar O amor não morrerá Eu sei que Voando em várias direções Espero poder te rever Produção Sol nascendo Vivendo o sonho As estações vejo mudando Noite em claro Penso em você Tudo que passou Porque não durou Desejos e sonhos Estações vão mudar A vida faz crescer A dor vai te mudar Tudo é sempre temporário Tudo vai passar O amor não morrerá Eu sei que Voando em várias direções Uh, 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 uh Refletir a luz ao chão Eu vou voar pra te mostrar Que eu formei a sombra Eu sei que eu voando em várias direções Oh, espero poder te rever Oh, voando em várias direções Uh, vai voar mais alto 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 Uh, vai voar mais alto